Salve doutores, meu nome é William Reis e hoje a gente vai estar falando sobre o IOF Imposto sobre Operações Financeiras Esse é um imposto federal que ele é cobrado sobre ali operações de crédito, de câmbio, de seguro Alguns de títulos e valores mobiliários E ele funciona da seguinte forma A partir do momento que você fez uma aplicação financeira Então suponha que você fez hoje a aplicação Você vai pagar uma alíquota de 96% caso resgate esse dinheiro E aí se você esperar o outro dia você vai pagar 93% E aí essa alíquota vai caindo dia após dia 96, 93, 90, 86, 83, 80, sempre no 6, 3, 0 E aí ele vai caindo até chegar no 30º dia Onde você não vai pagar nada de IOF Então caso você queira se livrar dessa tarifa Espere 30 dias e aí você resgata o dinheiro E aí você vai ter que pagar apenas o imposto de renda e não o IOF também, tá bom? E doutor, se você gostou, esse é o Minuto Financeiro Meu nome é William Reis Se você gosta de Finanças e Economia Já se inscreve aqui no canal Compartilha com seus amigos E é nóis, sucesso!